Fala galera, beleza? Eu chegando por aqui, o Hero Gamer, com mais uma gameplay aí galera inédita né, do novo jogo de caminhões aí, realista para Android. Quem ainda não baixou galera, o link está aqui na descrição, é um jogo muito top, totalmente gratuito para Android e também iOS, o pessoal que tem aí o iPhone podem estar baixando o jogo que ele foi lançado nas duas plataformas. É o Truckers of Europe 3 né pessoal, mais pronúncia mais rápida né, o Truck Simulator Europa 3 tá. Então no vídeo de hoje eu já venho apresentando aqui vários vídeos no canal, no vídeo de hoje vamos estar pegando aquela carga ali pessoal ó, uma das cargas aí mais pesadas né, e maiores aqui do jogo. Então vamos lá, eu estou com a minha Scania aqui ó, a Scania S né, no caso, esse modelo aqui pessoal, modelo bem diferente ó, é um modelo aí próprio né, para estar pegando cargas maiores, mais dimensionadas. Então é um modelo super especial, então vamos lá, vamos estar pegando aqui então, a nossa carreta bem ali, vou estar manobrando aqui o caminhão. Quem ainda não tinha visto pessoal, como que é né, é digamos assim, essa carreta né, como que é transportar cargas grandes, vocês vão conferir aqui no vídeo beleza. Já deixa o seu joinha aí, lembrando que tem outras gameplays aqui mostrando caminhões, Volvo né, tem também o Actros aí, enfim, todos os caminhões aí, eu já mostrei para vocês aqui no canal, beleza. Deixa eu manobrar aqui certinho. E galera, é uma carga pesada, são 47 toneladas. Hehe, só um Volvo mesmo, só uma Scania né, ou um Volvo, enfim, Scania ou Volvo cara, para dar conta de puxar um reboque desse aí ó. Aí ó, peguei aqui então, e o mais legal pessoal, que eu quero que vocês observem, deixa eu abaixar o eixo aqui ó, aqui o eixo ali, eu vou abaixar ele, olha lá, do pneu ali de o, né, o direcional. Olha só, o mais legal é que os eixos aqui ó, eles são direcionais ó, da carreta, então ó, eu vou, ó, de acordo que eu vou virando ali o, a carreta, olha lá ó, as rodas aqui também da carreta, no caso da prancha ó, elas vão se movimentando também ó, então ajuda né, na hora de fazer as manobras, olha lá ó, olha lá, tá vendo que legal ó, todas elas estão movimentando, girando ó, ajudando aí, eu sair aqui da vaga, fazer a manobra com mais perfeição. Então cara, são detalhes galera, que realmente colocam o jogo lá em cima né, num patamar bem alto, num nível muito legal cara, tipo, tá nível jogo de computador né, o Aerotrux Simulator 2, pra celular Android cara, tá sensacional mesmo ó, vamos que vamos né, puxando aí, essa baita dessa carga né galera, pesada viu, 47 toneladas, a Scania né, a configuração dela aqui, é uma Scania, o chassi 8x4 né, e também ela tá com motor aí de 730 cavalos galera, 730 cavalos mano, você tá doido, será que tem pressão? Bom, vamos ver se vai ter pressão né galera, porque a carga mano ó, é grande, pesada né, meio que super dimensionada ó, é bastante perigoso até, de tá transportando, olha aí ó, são peças automotivas né, um caixote ali, uma caixa grande, cheia de peças de carro ó, e ficou um negócio pesado, grande cara, então é bem assim, difícil né, de tá guiando aqui o caminhão ó, Então assim, é, todo o jogo galera, tem várias opções aí de, é, reboques diferentes né, tem, tem algumas, é, saide, baú, tem também, é, carreta caçamba né, aquelas pranchas sem a, carreta prancha normal, sem as laterais pra tá puxando madeira, é, tubos né, materiais de construção, enfim, tem bastante opções de cargas tá, então assim, é claro galera, que o jogo é um jogo europeu, então assim, cenários, caminhões, é, cargas, as carretas, são tudo, são tudo da Europa, mas cara, mesmo sendo da Europa pessoal, é muito legal, é muito agradável, assim galera, eu tô gostando bastante né, tô curtindo mesmo aqui, e vocês aí, tão curtindo também? Deixa o seu joinha, comenta pra gente aí, e vamos galera, acelerar aqui a nossa escaninha né, vamos ver se vai ter pressão aí, puxando uma carga de 47 toneladas hein, ha, só a Scania e Volvo pessoal, o resto eu não acho que não dá conta não hein, as mãos do motorista ao volante também ó, dá uma impressão né cara, muito bacana, muito realista ó, na hora de você tá jogando aqui, o painel todo bonito, olha aí ó, cara, sensacional tá, o nível aqui, muito bacana mesmo, de qualidade, quem ainda não baixou, como eu falei, o link tá aqui na descrição, é um jogo completamente gratuito tá, totalmente grátis, para Android e iOS né, lançado aí, já nas duas plataformas, olha a configuração da escaninha, aí tem pressão hein menino ó, eu não sei se essa aqui, é a carga mais pesada né, mas eu acho que tem outras cargas, muito mais pesadas né, por exemplo, 50 toneladas, 80 toneladas, eu acho que tem outras sim, mais pesadas ainda né, maiores e mais pesadas, mas essa aqui pessoal, é uma das mais pesadas né, 47 toneladas, não é para qualquer caminhãozinho puxar não cara ó, e é bem bacana, então as cargas maiores e mais pesadas, elas tem essa configuração aí, no caso, é prancha tá, não tem outro tipo de carreta, mais digamos assim, pesada, maior, a não ser a prancha, deixa eu acionar aqui o freio motor né, no estágio 3 aqui, porque vai ter uma curva ali galera ó, a gente tem que reduzir a velocidade né, com esse caninho aqui, tá pesado, então para frear ela demora, tem que jogar bem devagar, deixa eu tirar o freio motor, então assim pessoal, o jogo mano, tá sensacional, jogabilidade, gráfico, cenário né, digamos assim, itens né, que vocês tem aí de simulação, por exemplo, é, essa opção aqui cara, pô, o eixo ali direcional, olha que legal mano, que jogo de Android tem isso aí, assim né, os eixos ali da carretas, eles serem como é da vida real né, na vida real também são assim, os eixos dessas carretas especiais assim ó, eles são direcionais, então você tem ali uma manobra facilitada né, ajuda bastante, então assim cara, tem muita coisa né, muitos detalhes, realmente é, bem vida real pessoal, tem que ir jogando, você vai sentindo ali, por exemplo, a estabilidade do reboque né, da carreta, o freio, os sons ambiente, é muito legal pessoal, muito bacana mesmo, quem ainda não baixou, super recomendo, o jogo tá sensacional, vai ter aí algumas atualizações, melhorias né, novidades aí chegando em breve, e aqui no canal vai ter sempre galera, gameplays aí, os vídeos aí de novidade, tiver alguma atualização também vou publicar, então é muito importante o seu joinha, comentar, compartilhar, e é claro, se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo, valeu? Tomando aqui a minha coca, valeu, o bom que na Europa né, aqui é tudo assim pessoal, pista boa né, não tem buraco, não tem quebra-mola, surpresa, radar, não tem nada disso, eu vou só fazer um ajuste aqui pessoal, rapidinho ó, vamos ver aqui ó, jogabilidade, eu vou só posicionar a câmera um pouquinho afastado, ó, beleza, eu vou afastar um pouquinho assim pessoal, para vocês verem um pouquinho do painel por completo, ó, para quem ficou curioso né, para saber mais detalhes aí do painel, gostou, tá olhando no vídeo, caraca Rodrigo, que painel top, é mano, é bem top mesmo, então eu vou deixar a câmera um pouquinho assim afastado, que vocês tem acesso ao painel completo aqui da Scania, galera, a Scania cara, foi um dos caminhões mais bonitos e mais legais aqui, desse jogo cara, eu gostei mais da Scania, para falar a verdade, é claro que o Volvo também ficou mano, lindo cara, o Volvo ficou top, porém a Scania galera, eu não sei, acho que é porque eu gosto da Scania, mas a Scania cara, ficou muito top galera, meu, olha esse painel, olha os detalhes né, da parte fora, top demais galera, eu gostei bastante da Scania, mas é claro, vai ter vídeos com o Volvo, com o Actros também, com o Ford lá né, com o Man, os outros caminhões aí também, mas assim, meu gosto pessoal, a Scania ganhou cara, só esse painel aqui, dá um show em qualquer outro caminhão aqui do jogo ó, e o detalhe que mais, digamos assim galera, chama atenção, é a mão do motorista ao volante né, na hora que você tá ali ó, tá vendo, na hora que você tá ali, fazendo o movimento né, de girar o volante ó, tem as animações, cara, ficou muito top galera, uma impressão muito realista mesmo, na hora de jogar aqui o jogo ó, sem falar nos sistemas né, por exemplo, tem o sistema de sujar o caminhão, de acordo com que a gente vai rodando, botando pressão, o caminhão vai se sujando, depois você vai até um lava-jato né, lava ele, limpa, enfim cara, é muito bacana ó, o caminhão nosso aqui, eu acabei de né, levar ele pra oficina, lavar ele, então ele tá limpinho ó, mas se a gente for fazendo as viagens né, botando pressão, ele vai acumulando sujeira né, e aos poucos a sujeira vai tomando conta, aí depois tem que levar pro lava-jato e lavar ele pro completo ó, tinha que ter galera, umas opções de câmera né, nesse jogo, igual a do World Truck né, que você capta, você deixa, você clica assim, e ela vai captando umas imagens legais, olha só, passando dentro do túnel aqui ó, olha que bacana, o legal cara, que muda na hora né, digamos assim, o efeito visual dentro do túnel, fica uma iluminação realmente de lugares assim, de túneis mais escuro ó, pessoal, é um dos melhores jogos aí, é, em tratando de recursos né, e tudo mais ó, e pensa o seguinte pessoal, o jogo lançou agora, né, uma versão de lançamento, já tá top assim, imagina quando ele começar a evoluir né, ganhar atualizações, atualizações, novidades, começa a chegar aqui, mais caminhões, expandindo o mapa, trazendo aí, novos recursos, que provavelmente vai ter galera, isso aqui, a gente tá na versão de lançamento né, o pessoal tá vendo assim, Rodrigo, mas, o jogo é só isso? Por enquanto sim, mas vai atualizar, vai melhorar, vai trazer ainda, muitas outras novidades ainda, aqui, então eu tô falando assim cara, imagina, o jogo daqui, sei lá, uns quatro meses, vai tá um outro nível cara, vai tá tipo, muito mais evoluído, muito melhor aí, então, quer acompanhar tudo? Arrebenta no seu joinha, se não é inscrito, se inscreva no canal, ativa aí o sininho, e fica ligado, em todo o conteúdo, que eu vou postar, para vocês aqui no canal, beleza? Tô deixando a câmera, um pouquinho aqui, em primeira pessoa, olha aí, para vocês estarem acompanhando, o rebote ali ó, eu acho que umas cargas dessa, essa carga aqui, precisaria até de escolta, aqueles carrinhos, que vão na frente e atrás, para poder fazer, na verdade, não é assim, uma escolta, é um carrinho de patrulha, para estar alertando, é batedor que chama, um batedor e sinalizador, para sinalizar, que tem uma carga grande, uma carga pesada, e que vai precisar, o pessoal aí, ao redor, tomar cuidado, é os batedores que chama, eita, agora começou a chover aqui galera, olha aí, começou a chover né, vou estar ativando aqui, meus limpadores, e a chuva também, é um detalhe interessante, foi muito bom começar a chover, galera, a chuva é bem realista cara, muito legal mesmo, vocês vão ver as gotas de chuva né, os pneus né, digamos assim, espirrando as gotas de chuva, do próprio para-brisa do caminhão, quer ver, deixa eu estar alterando aqui a câmera, olha lá, agora a chuva vai, quanto mais a chuva pegar intensidade, né, ela aumentar e o ritmo, vai trazendo mais características aí ó, olha lá que legal, as gotas de chuva cara, olha os limpadores trabalhando, olha lá, meu, muito vida real pessoal, muito vida real, isso aqui, um jogo de androide hein, olha a pista também molhada, tá vendo, os detalhes da pista molhada, cara, muito lindo mesmo ó, como eu falei, arrebenta aí no joinha, tem uma luz aqui legal pessoal, a luz aqui da cabine, olha aí ó, se eu achei que tá, se eu achei né, que tá um pouquinho escuro o meu painel, eu posso vir aqui e acender a luz, olha aí ó, tem uma luzinha ali, muito legal, é, de cabine ó, então se eu não quiser, eu posso vir aqui apagar ó, olha aí, eu apago aqui a luz, sem problema algum, e tem um detalhe, que tem uns detalhes vermelhos, olha só que legal que fica galera, a Scania tem uns, uns leds vermelhos, olha aí, cara, lindão né, a luz led vermelho, tá vendo, a porta, no painel, esses leds vermelhos da Scania, fica bonito cara, então ajuda bastante também, é um recurso que o jogo tem, né, e fica muito bacana, às vezes você pega uma noite mesmo, de madrugada, escuro, esse aqui é o painel mais claro ali, você clicou ali, tem uma luzinha, acende, você tem aí, ah galera, agora o caminhão começou a sujar, olha lá, agora sim ó, olha aí, tá vendo o caminhão sujando, legal demais né, ó, o caminhão tava todo limpo, não é o caminhão não galera, é o cavalo mecânico, completo ó, a cabine completa, as rodas, até a carreta ali, vocês podem ver que ela começou a sujar também, olha lá, então quanto mais a gente for rodando, mais vai sujando, e aí a sujeira vai chegar no nível extremo, que a gente vai precisar parar num posto né, em qualquer lugar, pra poder lavar, olha aí ó, então são detalhes assim, que tornam né, um jogo, bem digamos assim, nível né, de Eurotrux Relector 2 mesmo, para Android, olha aí, tá vendo a sujeira na carreta, olha lá, tá sujando tudo cara, vou deixar a câmera aqui em primeira pessoa, senão a gente vai acabar batendo aqui esse negócio, galera, eu vou parar ali na frente né, porque pelo que eu tô percebendo aqui, a viagem ainda é bem longa né, vai demorar ainda bastante, pra gente concluir, pro vídeo também não ficar tão grande assim, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, arrebenta aí no seu joinha, fica ligadinho aqui no canal, que vai ter ainda muito mais gameplays, jogando com Volvo, Scania, Mercedes, o Man, enfim, eu vou tá pegando ali os outros caminhões, fazendo bastante viagens aí, com cargas diferentes, mostrando aí mais detalhes, mais funções aí do jogo, então só ficar ligadinho, ativa aí o sininho, pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber notificações em primeira mão, beleza? Eu não sei se tem alguma parada né, de posto de combustível, alguma coisa assim, pra gente parar aqui na frente, mas eu acho que não tem ó, tá faltando aqui no jogo galera, uma opção, que você clica nela, e você abre o mapa né, um visualizador de mapa, porque se tivesse funcionando essa opção, eu poderia clicar aqui agora, e ver né, aonde que eu tô, se tem algum posto perto, se vai demorar pra chegar na cidade, né, qual que é a distância ali que eu tô, mas por enquanto não tem, fica difícil né, então não dá pra saber se, ah, daqui a um quilômetro tem um posto, ou daqui cinco quilômetros eu vou chegar na cidade, então tá faltando, é, pequenos detalhes ainda no jogo ó, aí, então os carrinhos aqui, não pode ter uma brecha, que eles já querem passar ó, você tá doido, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é galera, eu acho que não vai ter, deixa eu mudar um pouquinho a câmera aqui, eu acho que não vai ter nenhum posto não ó, eu vou tá ficando por aqui pessoal, pro vídeo também não ficar tão grande assim né, como eu falei, foi uma gameplay muito bacana, pegamos chuva aí, né, condições um pouco extrema né, pra vocês verem aí como que é, rodar com uma carga dessa aqui, super dimensionada, super legal, então estoura aí no seu joinha, quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí o sininho, tamo junto, até o próximo vídeo, e tchau! Galera, eu voltei aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês cara, depois da chuva, olha como que o meu caminhão ficou ó, pro pessoal que nunca tinha visto ainda cara, olha como que ficou sujo galera, agora que a mudança de tempo né, já tá um tempo ensolarado, dá pra vocês realmente perceberem como que o caminhão sujou depois da chuva, olha aí ó, cara, tudo muito sujo, olha a cabine, olha a carreta inteira, tá vendo, a carreta ali, e olha também por dentro, a câmera em primeira pessoa, a gente pode observar os vidros ó, se vocês observarem bem o detalhe dos vidros, eles estão bem sujos também ó, então cara, realmente são detalhes que tornam o jogo como eu falei, incrível galera, é incrível mesmo, olha os vidros cara, pra quem não tinha visto ainda, é um detalhe que, eu já tinha encerrado o vídeo, mas eu falei, não, eu tenho que mostrar pro pessoal, porque tem algumas pessoas ainda que não viram, pra eles verem que realmente tá muito top galera, tá sensacional cara, olha aí, agora tem que achar um local aqui, pra poder lavar o caminhão, e a gente limpar ele novamente né, ele voltar, como ele tava lá no comecinho do vídeo, todo limpo né, organizado aí ó, bonitinho cara, mas olha como que suja, legal demais né, galera, rapidamente, antes da gente encerrar o vídeo aqui, eu cheguei aqui na cidade de destino ó, e começou a chover novamente, galera, pensa num jogo que gosta de chover hein, eu vou tá levando o caminhão pra lavar, é bem aqui pessoal ó, tem uma área ali de lavador, opa, o carrinho vai atravessar aqui, quase a gente bateu ó, tem uma área ali de lavador cara, a gente vai levar o caminhão pra lavar lá, vocês vão ver como que é ó, eu não sei se eu consigo lavar o caminhão, engatado a carreta, no caso o trailer, mas vamos ver, se vai dar realmente ou não ó, qualquer coisa, quer ver ó, vou desengatar aqui pessoal, eu vou desengatar aqui a carreta, dá pra gente desengatar também ó, desengatar o trailer, olha lá, ó, tá desengatado já, olha aí, e vocês vão ver rapidamente aqui, como que é lavar o caminhão, debaixo de chuva mesmo né, mas fazer o que ó, já que decidiu chover aqui no jogo, deixa eu parar bem certinho aqui na vaga, se não também não vai dar certo ó, beleza, então vamos começar a limpar, aí galera, é o seguinte ó, é só deixar o caminhão limpando ó, vai passar a máquina ali né, olha aí ó, olha lá, na hora, na hora galera, o caminhão já sai outro, já sai o resultado na hora, olha aí ó, removendo toda aquela sujeira mesmo, olha só, ó, o antes e o depois, olha lá, cara, muito legal mesmo ó, por isso que eu falei que é um dos melhores jogos aí, de caminhões para Android, olha como o caminhão ficou zero, olha a roda, olha limpando a roda, olha lá ó, ficou zero cara, ó, agora sim, estamos prontos para outra aí, olha lá como é que esse caninha ficou, show né, deixa eu estar dando um ré aqui rapidão, deixa eu estar ligando o caminhão, bom, vamos lá, então pessoal, olha aí como é que esse caninha ficou zero, e o reboque todo sujo ali, eu acho que a carreta também, você pode lavar a carreta inteira, né, o cavalo mecânico, com tudo, mas no caso eu quis lavar só as caninhas mesmo, galera, então esse foi o vídeo, estoura no joinha, tamo junto, até a próxima, e tchau, tchau,